olá galera vou apresentar um trabalho feito por mim esse cabo de estilingue aqui é da madeira do cedrinho no cabo de estilingue eu coloquei aqui a fita gzk 058 coloquei dupla aqui na parte da haste do cabo de estilingue a fita aqui é 2,5 e na parte da malha de couro 2 então 2,5 por 2 o comprimento da fita é 25 centímetros então aqui a borracha é da gzk verde a 058 coloquei dupla em cada haste coloquei dupla aqui dupla aqui então é um cabo de estilingue digamos ele é preciso mas não tem aquela precisão para acertar numa mosca é um cabo de estilingue mais para sobrevivência né para munições maiores inclusive eu coloquei um couro maior para pegar bolinha de gude munições de 18 milímetros na esfera de aço e um detalhe aqui muito interessante né que a maioria das vezes a gente coloca a malha de couro para puxar desse lado aqui do lado que é pintado né que tem couro que vem pintado vermelho vem marrom azul prateado então acaba esse lado aqui acaba escorregando principalmente quando você coloca a fita dupla né coloca uma borracha forte no cabo de estilingue e se botar dessa forma aqui errado então o certo é colocar vez como diz os mais velho colocar vez que aí não escorrega na hora da puxada né as pessoas mais velhas né tem experiência já falava nisso então colocar vez então aqui ela não vai escorregar na hora da puxada né é se for uma borrachinha leve pode colocar dessa forma que fica bonitinho né um prateado mas como é uma fita potente o certo é colocar aqui a vez então no cabo de estilingue é profissional né bem feito o acabamento dele é eu assei de uma forma que não trincasse a madeira que não assasse demais para fazer aquela aquelas aquelas baixinhas aquelas fundas no cabo de estilingue não assei demais assei no uma temperatura certa não teve rachadura né no cabo de estilingue ficou com essas manchas preta do fogo queimado queimado bem feito né a madeira ficou uma resistente né todo fungo da madeira é que causa broca na madeira morre na hora que a pessoa assar madeira né e deixei assar mesmo para ficar bem pretinha que aí é a umidade não penetra no cabo de estilingue fica mais resistente então é um cabo de estilingue bem feito é o acabamento dele ficou parecendo um vidro né bem lisinho é bem alinhadinho fita gzk melhor do mundo né e coloquei dupla aqui então estilingue para que aguenta aí pancada mesmo para sobrevivência aí no mato na caatinga e para quem gosta de treinar com munições pesadas então é esse estilingue aqui apropriado então você que não é inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações um grande abraço até o próximo vídeo tchau 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 t Tchau.